Salve, salve você, meu caro Alfartano, minha caro Alfartano de todo o Brasil. Salve, salve você também, que tá aí pelo YouTube procurando dicas e procurando aí sugestões de como estudar para concurso público. Legal, você fez, você tomou a sua decisão e fez uma escolha certa. A sua preparação, o seu estudo, ele deve ser uma coisa focada, direcionada, organizada, porque hoje o concurso público tá muito profissionalizado. Tem gente que acha que só indo à banca, comprando material didático, às vezes de última hora, uma pochila de última hora, ele consegue uma boa preparação. Ele tá se enganando, não vai conseguir uma boa preparação. Essa é a realidade, essa é a verdade hoje no mundo dos concursos públicos. Então, pra você estudar pra concurso público, é legal que você saiba, que você conheça os caminhos da prova. Como é que a prova acontece? Como é que a prova chega a acontecer? Como é que eu acompanho isso? O Alphocon dá pra você essas dicas legais aí, ó. Primeira coisa, nós temos a necessidade do concurso acontecendo. O órgão, né, que quer aí, que precisa de gente, ele vai fazer uma solicitação ao Ministério do Planejamento. Essa solicitação é encaminhada ao MPOG. Legal, essa solicitação é avaliada, é apreciada. De acordo com a urgência da solicitação, é feita a avaliação. A solicitação já é o primeiro sinal de que o concurso vai acontecer, de que tem tudo pra acontecer. Salvo exceções. Algumas exceções existem, só que a gente não vai considerar a exceção, a gente vai considerar a regra. Então, a solicitação já é o primeiro sinal. Por exemplo, o INSS tá com uma solicitação de 2.280 vagas para a TSS, para a Técnoseguridade Social. Então, há uma expectativa muito grande já em torno disso. Depois da solicitação, nós temos o Ministério do Planejamento fazendo a autorização. A autorização já é aquilo que diz, olha, o concurso tá prestes, agora sim. Agora foi com tudo aí e nós temos um prazo para que seja definida a banca organizadora, para que sejam definidos alguns ajustes. E depois da autorização, não costuma demorar muito até que saia o edital. Até porque não tem um prazo muito grande, né, para a saída e a publicação do edital. O edital contém as informações básicas. É o nível do concurso, para qual cargo, qual órgão, da abrangência, remuneração, data de inscrição, data da prova, formato da prova, se tem redação ou se não tem. As informações pertinentes são as informações fundamentais para a sua preparação. E aí, depois do edital, vem o concurso. Depois do edital, aí o edital já prevê a data do concurso, que pode acontecer em uma ou mais fases. Legal. Só que olha que interessante. Nós trabalhamos com isso e nós respiramos isso todos os dias. Existem alguns órgãos, existem alguns casos, existem algumas áreas que nós já temos uma previsão bem interessante sobre o que vai ser cobrado. Por exemplo, Polícia Federal. O agente da Polícia Federal editar o concurso autorizado. Provavelmente, a banca seja acesso para o NB. O rol de matérias vem trazendo ali língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, informática, atualidades, direito administrativo, direito condicional, direito penal, processo penal, leis especiais. São alguns conteúdos que já, já, é, caíram em outras provas e o concurso segue essa linha, segue esse rol de matérias. Para cada área, algumas matérias específicas. Então, nós fazemos o quê? Nós costumamos orientar a sua preparação. Onde deve começar a sua preparação? Ela já pode começar aqui, antes mesmo da solicitação. Ou você pode aproveitar e começar aqui, ó. O início da sua preparação com a solicitação, que é quando você tem um prazo legal, que é quando você tem um tempo legal. Mas eu vou me preparar antes do edital sair? Sim, usa como base o último edital. No alphacomcursos.com.br, você encontra os nossos cursos atualizados conforme o último edital. Só que quando o edital é publicado, né, o nosso curso é atualizado. E se o seu curso estiver vigente ainda, você recebe as atualizações totalmente na faixa. Aí, com a autorização, tem muita gente que começa aqui a preparação. Só que aqui, olha, quem já é esperto já está se preparando. Aqui acontece o quê? Uma intensificação. Uma intensificação na preparação. Porque ele sabe que já está autorizado. Ele sabe que agora é uma questão de tempo. E aí, quem já é concurseiro sabe o sentimento. Ele fica com uma vontade, com o edital sai uma vontade. Quando o edital sai, ele fala, ai, caramba, podia ter demorado mais, eu tenho que me preparar um pouco melhor. E aí, com o edital, é hora só do quê? Agora, com o edital, é hora de turbinar os estudos. Com o edital aberto, é hora de turbinar os estudos. E aí, sabe o que você acompanha? Acontece? Você vê um monte de gente deixando para fazer a inscrição só na hora que o edital abre. Quem já está estudando há um tempo, olha aqui, ele já começou a preparação dele muito antes. Ele já intensificou a preparação dele. Agora, ele vai turbinar os estudos. Vai dar aquela arrematada. Vai dar aquela ajustada. Tirando as dúvidas. Entendendo alguns pontos, revendo algumas temáticas que tenham deixado ele ali meio que na incerteza e na insegurança. E aí, vem o concurso. Quando vem o concurso, é só ir para a galera. É só colher os frutos, os resultados daquilo que ele já fez. Então, o fato é, uma preparação é necessária. Uma boa preparação é necessária. Você faz a sua escolha. O alfaconcurso.com.br, ele não é o único caminho da sua aprovação. Mas ele é o caminho que eu confio. Ele é o caminho que eu indico. E você quer conhecer mais? Vai ao nosso blog. Equipealfaconcurso.com.br. Maior blog para concursos públicos do Brasil. Mais de 13 milhões de visualizações. E uma interação em tempo real. Porque nós queremos mudar a vida. Mas só de quem quer ter a vida mudada. Forte abraço. Até a próxima.